Esse aqui é o carro que eu vou fazer, quem eu me confio? Ele está doido! Olha aí! E aí é ele! E aí é ele! Olha aí! Olha aí! Vai quebrar a mão! Vai quebrar as mãos! Vai quebrar a mão! Não, você pode vir aqui para cima Você pode vir ela Vai quebrar as motos ali Quebrar as motos ali Não, eu gosto daquelas subir Aaaaaaaiii Aaaaaaaiii Aaaaaaaaaaaiii Os cachorros Aaaaaaaaaaaaaa Eita O Dado Vai matar os cachorros Vai matar os cachorros AAAAAAAAHHHHH